Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção de dar um giro no seu celular e ligar diretamente a câmera frontal do seu dispositivo Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou vir até a câmera aqui do meu dispositivo, logo em seguida vou vir até as configurações que fica aqui em cima do lado direito superior Após isso vou vir até em configurações de captura e aqui dentro vai ter câmera instantânea, você seleciona essa opção e é só desativar a opção de câmera instantânea E já vai ter desativado a função de ligar a câmera frontal do seu dispositivo apenas com o giro Então como vocês viram, é uma configuração bem simples de você estar desativando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima pessoal E aí E aí E aí E aí O que é isso?